Aqui as primeiras imagens da figura em mãos, que é o Studio Series Gamer Edition número 8, o Decepticons Soldier, que é o famoso tapa-buraco aí da coleção, que é o caça-nicel. E assim, sendo bem sincero, ele parece muito mais legal do que o Barricade. Olhando ele aqui, lógico que ele é aquele mesmo molde, o molde não é bom, o molde é ruim, mas assim, o visual dele é muito melhor do que o Barricade, na minha opinião, e eu gostei muito da pintura dele, esse verde musgo com esse cinza. Lógico, caça-nicel descarado, só compra se você quiser mesmo, e se tiver num preço assim, tiver basicamente dado de graça pra ti, tipo, toma esse troço feio e fica com ele, entendeu? Mas assim, eu, pessoalmente, curti o visual. Não vou comprar, mas eu curti o visual. Belezinha? Novidades da Yellow Park, isso aqui já é mais antiguinha. Temos aqui o vídeo do AMK Pro X, Ape Link, a montagem dele, o tutorial de montagem dele. Vou deixar sem nenhum som aqui. E aqui nós temos o vídeo, ele vai ser bem mais desmontado do que veio, por exemplo, o Optimus Prime, vai vir muito mais partes pra você montar dele aqui. Dá pra ver aqui? Bora dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter que montar o esqueleto todo do robô. Fora isso, aí sim você começa a colocar as peças de cobertura aqui pra cobrir e formar o que é o corpo realmente com as partes metálicas do robô. Tá vendo? Bem legal. Inclusive, o Yellow Park patrocina nós aí, cara. A gente tá tentando fazer um trabalho aqui bacana. Eu curto muito o trabalho de vocês. Coleciono basicamente todos os Model Kids. Vocês que me iniciaram na vida de Model Kids, tá patrocina nós aí. E dá essa força. Tô tentando conseguir o Optimus e o Megatron G1, mas tá impossível comprar no AliExpress porque é acima de 50 dólares. Então é 92% de taxa e vapo. Entendeu? Então, dá essa força aí, o Yellow Park patrocina nós. Belezinha? Então, indo pra próxima aqui. Foi anunciado um collab da Bingo Sports com o Optimus Prime. Que eles vão lançar, deixa eu até, vou até pular isso aqui. Vou lançar o Optimus que transforma, faz tudo. Só que ele é esse carro de corrida. Transforma as versus Bingo Sports. Ele é esse carro de corrida. E ele vira um Optimus. Só que o Optimus é aquele design de The Last Knight. É o Optimus Cavaleiro e fica cheio de coisa. Por que eles mostraram a foto, a costa do robô, cara? Se tivesse mostrado só a frente, tava bom. Agora mostraram tudo pendurado nas costas, meu Deus do céu. E vai ser o Optimus dos filmes, só que com esse visual aí do carro. Ou seja, vai ser aquele velho esquema de, tipo, tu descasca o carro, o robô tá embaixo dele. Entendeu? Então não tem muito o que acrescentar quanto a isso. De frente, ele tá bonitinho. Tá aqui, dá pra ver uns detalhes interessantes de frente. Só que eu viro ele de costa. Ele fica um negócio horroroso. Meu Deus do céu. Que negócio horroroso ele de costa, cara? Aí tá aqui. De costa, absolutamente tudo pendurado nas costas dele. O que eu não entendi também é por que eles mostram primeiro aqui a silhueta do Optimus G1. Se não é o Optimus G1 que transforma no carro. Belezinha? Aqui, opa. Isso aqui é bem interessante. Fotos oficiais dos dois novos Masterpiece que são repentes de Masterpiece que já saíram. Que agora como não é mais MP, a linha MP Masterpiece foi encerrada. Vai ser encerrada agora com o Optimus Power Master que é o Jinrai. No Japão, o Jinrai, conhecido como Jinrai. Ele não é o Optimus Prime, ele é outro personagem. Mas aí ela vai virar uma nova linha que se chama Masterpiece Gatai. Gatai no sentido de tipo, união. Como Megazord de união. Porque o primeiro da linha, os meus brinquedos lançados nessa linha foram os Trainbots com o Raiden. Então é Masterpiece Gatai agora. Mas vai ser basicamente a mesma coisa, só mudou o nome. Foi tipo um rebranding que eles fizeram aí. Eles anunciaram mais dois repentes de Masterpiece já lançados, baseados em moldes da Diaclone. Que foi onde o Transformers começou lá no Japão. Que são Lift Ticket que é o Roche vermelho e DK2 Guard que é o Ironhide preto com vermelho. O DK2 Guard eu já fiz o review da versão MyFryze dele aqui no canal. Vocês podem dar uma olhada lá se vocês quiserem. A gente vai dar uma passada rápida aqui. Porque essas figuras já foram totalmente lançadas. Já foram lançadas as versões originais. O Roche já foi lançado, ele verde que é o Roche. Já foi lançado na versão Trail Breaker que é muito parecida. Só tem alguns detalhes assim, questão do personagem diferente. Já foi lançado amarelo, que eu não me lembro qual é o nome do amarelo. Mas assim, ele tipo assim, imagina isso aqui amarelaço. Tipo Bob Esponja, amarelo Bob Esponja. Entendeu? E já foi lançado o Trail Breaker azul. Eu creio que ele foi lançado sim, o Trail Breaker azul. Então foi em Generation Select, mas o da linha é Fraser. O da linha é Fraser, você tem certeza que foi. Da linha é Masterpiece, não posso garantir, mas eu também acho que foi lançado. Então, o mesmo molde, cabeça diferente, vermelho. Ok? E o REC é o nome dele na linha da Eclone. Ok? Mesma coisa, mesma coisa. Só a cabeça que vai mudar, que vai ser diferente. Aqui, aqui, segue, segue, segue. E o DK2 The Guard, que é o Ironhide preto com vermelho, o Ironhide flamenguista. Ele vai ser o mesmo molde que é o Masterpiece Ironhide. Ok? Eles poderiam fazer uma atualização. Esse molde do Ironhide, ele já é um molde antigo. Então, eu creio que já caiba para ele uma atualização aos moldes que a gente já tem na linha Masterpiece dos últimos anos. Que é uma coisa muito mais voltada para ficar igual ao modelo do desenho de G1. Entendeu? Então, eu acho que já dava para dar um... Como é que eu posso dizer? Uma atualização nesse molde aqui. Ok? Aqui os acessórios, acessórios, acessórios. E ele vai vir com um rosto diferenciado, que é o rosto dele, da figura de Diaclone. Aqui em G1, quer dizer, porque em Diaclone ele era somente uma armadurazinha que você botava o piloto onde seria a cabeça do Transformer futuramente. Então, eles somente colocaram um adesivo horrível para dizer que era o rosto do robô. E eles trouxeram essa referência aqui e colocaram o rosto que é o adesivo do brinquedo G1 para fazer referência ao brinquedo G1. Achei isso assim bem interessante. Bem bobinho, mas é interessante mesmo assim. Ok? Vou fechar aqui. Essa... Pô, se não tá regra, tá dando meia hora. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu vou encerrar e vou fazer outro vídeo. Vai ser quatro vídeos hoje, dia 11. Então, aguardem aí que vai ter bastante coisa para vocês assistirem. Tchau!